Eu acho que a buiá derrubou a minha live, Tc. Hã? Acho que a buiá derrubou a minha live. Não sei. Não sei. Tava... Tava de boa, de repente fechou. Eu vou abrir o cerro, depois você não vai fazer. Ah, eu vou abrir de novo. Tá na minha conta. Você segue os meus dois perfis na buiá, né? Não sei. Um é o Mario e o outro é o Icano. O que eu tô fazendo é no Icano, tem mais seguidores. Eu vou abrir o Icano, depois eu vou abrir. Uh, ok, ok. Eu quero jogar mais, tá? Beleza. Tereza. Tereza, pinho suar. Vamos jogar mais, né, gente? Tá. Ficou de night, Tc. Nossa, Tc saiu.